Bem-vindos a mais um Caçadores de Lendas. Eu sou o canal 08 e essa é uma série de terror do meu canal no YouTube, juntamente com a minha equipe Caçadores de Lendas Mirim. Então, hoje, galera, a gente voltou aqui na Lenda da Boneca pra gente ver mais sobre aquele rádio misterioso lá, porque, cara, no último vídeo foi muito estranho. Aí, a gente ouvia umas vozes, a gente ia pro local onde estavam as vozes, mas não tinha nada, lembra? Então, a gente veio aqui pra verificar de novo o rádio e também ver se a gente encontra a boneca, porque no último vídeo ela não apareceu. Então, bora lá mais um, deixa eu ver embaixo, se inscreve no canal, deixa o seu grande like e ativa o sininho. Então, bora lá. Bora. Vamos tomar cuidado, galera. Muito estranho esse rádio aparecer. É. Nos outros vídeos ele não fala ali. É, no último vídeo. No último vídeo ele não fala ali. Tá, beleza. Vamos ver se ele não falava. Tá, por enquanto, aqui, nesse local tá tudo normal. Só o... Tem um negócio jogado ali. Mano, isso aqui é de acender fogo. A faca sumiu. Cadê? A faca sumiu? É, mano. Tá, beleza. Vamos continuar. O nosso foco é o rádio. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Só tem uma roupa ali. Tá, vamos continuar, galera. Uma coisa que eu não entendo é que, tipo, por que isso aqui tá tudo preto? Será que tacaram fogo aqui? Galera, deixa nos comentários, será que alguém veio aqui tacar e tacou fogo aqui ou se foi a boneca? Deixa aí nos comentários o que vocês acham. É, ou os dois. Galera, vamos pra cá. Pra cá, vamos ver aqui. Bom, aqui tá tudo normal. Nenhum último vídeo. Quando a gente ouvia as primeiras vozes, elas vinham daqui. Tem nada aqui. Tem umas garrafas mesmo. Uma latinha ali. Então tá. Bora voltar. Aqui tá tudo normal. Claro. Aqui tá normal. Aqui tá normal. O rádio ainda tá aqui, mano. O rádio tá... Mano, é do rádio? O rádio não tá ligado na energia. O rádio não tá nem ligado na energia. Virei ele, virei ele pra ver se não tem. Pode relaxar, pega. Olha isso. Não tem nada. Não tem nada. Olha ali, abre ali pra ver se tem... Virei, eu vou abrir. Abre ali. Tem dois. Ah tá, tem aqui um aqui também, vai. Não tem nada. Estranho. Não. Calma aí. Será que agora vai parar? Vira ele. Vira. Será que aqui dentro não tem nada? Ele tá tão empoeirado. Parece que tá tão antigo. Ih, tá me travou. Tira a mão, tira a mão, tira a mão. Olha o barulho. E tem que ver. Pois é. Olha só. O que é isso, cara? Calma. Calma aí. O fogo tá aqui agora. Olha o barulho que tá me ensinado. Isso. Ele não tá ligado na energia. Olha isso. Não tem pilha. Não tá ligado na energia, cara. Aqui não tem energia. Esse rádio também não tem pilha. Meu Deus do céu. Pode relaxar. Ali. Não tem nada. Não tem nada. Abre ali pra ver se tem pilha com ele. Abre ali. Os dois. Acai. Não tem nada. Trâneo. Será que agora eu não vou parar? Vira ele. Mano. Não para. É bom de você que parou. É. É. Será? O que ele leva esse rádio embora? É. Vamos levar esse rádio. Vamos levar. Galera. Galera. Seguinte. Nós vamos levar esse. Eita. Ele falou alguma coisa à casa. Saiam da minha casa. Eu acho. Saiam da minha casa. Ele falou. Isso daí não tem. Não parece uma boneca. Não parece um homem de 40 anos. Sim. Saiam. Esse aí, senhor. Isso aí. Desmicro. Desenco. Isso aí. Mano! A casa era muito grande, cara. É, cara. O que a gente pode fazer? Ah, vamos levar ele pra casa. Vamos verificar ele lá em casa, mas com calma. Do Voodoo? Igual o boneco Voodoo? Parece a voz do Velho do Riacho, cara. Galera, eu comentei se vocês acham que a voz é igual a do Velho do Riacho. Comentei a sua opinião. Mas vamos... Mas vamos por mim de nada, né? É. Bora. Entrar? Ah! Vamos entrar. Entrar aqui? Entra. Tá aqui. Nada. Nada. Nada, por enquanto. Peraí, perí. A gente não viu aqui. Olha ali. Tem nada? Lindo. Nada. Então tá, ó. Galera, o que vocês acham, mano? De novo. Mas ele tá... Ele tá deixando a gente, né? É, cara. A gente não pode chegar perto que ele já começa. Não tem energia. Não tem energia. Olha aí. Não tem energia. Olha isso. Que suízo. Caralho. Vai no microfone aqui perto. Vai lá. Estranho? Estranhíssimo. Ó, parece que é o velho de novo Acho que é melhor nós levar Ó, é melhor, a gente vai levar ele Vamos inspecionar ele mais Vamos abrir ele todo pra ver se tem alguma coisa Não tem bateria, não tem energia elétrica, não tem tomada Não tem fio Pode ver, ó Não tem nada E é daquelas pilhas gigantes ainda Dos anos 80 Aqui, ó, os fios que era Tá tudo arrebentado Melhor a gente levar Vai que alguém leve... Eita, acho que eu vi a boneca, velho A boneca, é você que está dando interferência no rádio? Eita, velho A gente precisava de um... Você é a dona do rádio? Eita, mano Ela saiu da janela, corre! Ela saiu da janela, corre! Falou! Falou! Falou!